Nosso Senhor A arca já está pronta, preciso profetizar Ouvir o povo de Deus, amar e anunciar Pelo rio da fé, pelo chão com ardor Mostrar Jesus na Amazônia e Seu Evangelho de amor Mostrar Jesus na Amazônia e Seu Evangelho de amor Na estrada da vida, no percurso sinodal Mostrar e fazer o bem, lutar contra o mal Sentir a trindade santa, ser amor, ser luz e ser sal Um sinal vivo do reino com clara presença eclesial A arca já está pronta, preciso profetizar Ouvir o povo de Deus, amar e anunciar Pelo rio da fé, pelo chão com ardor Mostrar Jesus na Amazônia e Seu Evangelho de amor Mostrar Jesus na Amazônia e Seu Evangelho de amor Pra cada rosto e cultura E outras criaturas Seja onde for o serviço, é tempo de participar Seja onde for o serviço, discernir, encontrar e escutar A arca já está pronta, preciso profetizar Ouvir o povo de Deus, amar e anunciar Pelo rio da fé, pelo chão com ardor Mostrar Jesus na Amazônia e Seu Evangelho de amor Mostrar Jesus na Amazônia e Seu Evangelho de amor Nessa sinodalidade, vamos dar as mãos Viver a solidariedade e repartir o pão Denunciar os traços de morte e a vida a celebrar Viver a missionariedade e vidas transformar Um chamado da igreja local para nosso Deus escutar A arca já está pronta, preciso profetizar Ouvir o povo de Deus, amar e anunciar A arca já está pronta, preciso profetizar A arca já está pronta, preciso profetizar Ouvir o povo de Deus, amar e anunciar Subiremos a montanha com Jesus Passaremos dia e noite em oração Ouviremos o Senhor a nos chamar A uma nova estação vocacional E o convite para com Ele hoje estar Numa igreja toda Numa igreja toda ela se mudar Emaus é aqui Onde arde o coração Emaus é aqui Onde os pés se moverão Emaus é aqui Como graça e oração Desceremos da montanha com Jesus Trilharemos o caminho de Emaus A procura de irmãos crucificados A uma nova estação vocacional Aquecer os corações desconsolados Numa igreja toda ela se mudar Emaus somos nós Emaus somos nós Uma igreja em saída Emaus somos nós Emaus somos nós Emaus somos nós Juventudes reunidas Emaus somos nós Emaus somos nós No cuidado com a vida Emaus somos nós Emaus somos nós Uma igreja em saída Emaus somos nós Emaus somos nós Emaus somos nós Juventudes reunidas Juventudes reunidas Emaus somos nós Emaus somos nós No cuidado com a vida Abriremos nossos olhos em Jesus Quando Ele nos falar ao coração Mesa pronta, pão partido e partilhado Por uma nova estação vocacional Ele está e ficará ao nosso lado Numa igreja toda ela se notar Emaus é assim Despertar a multidão Emaus é assim De servir a vocação Emaus é assim Como graça e missão E seremos missionários com Jesus Indo em busca destas novas gerações Com Maria pelos campos e cidades Por uma nova estação vocacional Do Espírito formar comunidades Numa igreja toda ela se notar Emaus é aqui Emaus é aqui Emaus é aqui Emaus é aqui Não leva consolação Emaus somos nós Onde houver desolação Onde houver desolação Emaus é assim Com a graça e vocação Onde houver desolação 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 Onde houver desolação